Tô tão ansiosa pra esse casamento Vamos logo, eu quero comprar um meu vestido bem bonito A gente já tá cansada Cuide que nós vamos ficar atrasadas, Maria, não Não acredito, moleque, nós vamos ficar atrasadas Rui um mundo de vestido, que lindo Eu queria esse Não, não, pelo amor de Deus Você sai, não dá pra tudo, não, tu não tá vendo Foca aqui, ó Eu sei fazer dar É, igual o outro Não, isso aqui mesmo, procura um aqui Mas ninguém quer atender a nós, hein? Bom dia, meninas, tudo bom? Opa, bom dia Mas é o vestido pra essa menina Um casamento Agora tem que ser ligeira Tem almoço pra fazer Ainda bom, vamos ajeitar o cabelo Sim, pode ser, não Não, eu acredito Que moça linda Eita Que linda Moça, quando chegar aqui, viu Moça, vamos procurar aí Nós estamos com pressa Olha essa Será que essa aqui combina Comigo, mulher É, sei lá Essa aqui é a cabeça mais bonita Bora cuidar, moleque Eu tô com pressa Não, eu vou fazer almoço ainda A gente tá o cabelo Nós duas E ainda Pode virar o vestido Tô separando aqui, viu É, dos vestidos Bora, mulher Oi, isso é bonito, viu É lindo Será que dá pra tu essa, viu Será? Dá sim O que eu tenho aqui é vestido bonito Eita Tem perfume, Bilu Chega Eita, eu não sabia que eu ia abrir O tanto Vai, donaí, moça Você vai chamar a fechada Eita, morro É cheiroso Meninas, o vestido é aqui, ó Já separou, moça Separa aí Separa aí A gente tá pressada Afe, Maria Que pressa Olha, Bilu Olha, é cheiroso Deixa, mulher Bora cuidar Que eu tô fazendo almoço Os cabelos Tô com pressa Será que ele já achou o vestido? Moça, vai cuidar aí Que nós estamos com a vestida Olha, eu, singelo A amostra é essa, olha Olha, já misturei Faz a amostra tudo Não sei mais qual é o cheiro que eu quero Eu já tô é tuta, já com tanto cheiro Tu acha que eu vou fazer uma francesinha Olha o pinto de vermelha Não, vermelho pra casamento, não, mulher E aí Cuida, moleque Nós chamar a vestida Só que já tem uns 15 minutos Nós estamos aqui É mais ou menos isso De 15 minutos Moça, você não tá atrasada pro casamento Tô aqui os vestidos Nossa, mas o senhor não mostra a roupa pra nós Esse monte de vestido, moça Mulher, cuida Mulher, valeu Passa Cuida Então, tem que comprar Eu tô aqui separando Um monte de vestido pra vocês Eu não mostro O senhor não tá mostrando nada Esse aqui Eu quero não Esse aqui é largo pra ela Minha filha, não vai ficar falengo Que falengo? Eu quero esse Esse aqui vai apertar meu bucho Tu vai botar esse vestido Tô achando que ele vai entrar e tu? Que larginho Quer pra presente? É meu mesmo A hora é pagar até que enfim Esse vestido vai dar pra tu não Com certeza vai dar Cuida Não vai não Cuida, moça Vocês queriam chegar A casa do casamento, viu? Esse homem atrasa nós, viu? Oxi Ele corre Eu não atraso vocês É, a gente tem que fazer o cabelo Unha, maquiagem Mas adeus não, viu? 22,50 Ah, senhora Agora eu vou dizer uma Até agora não vi de nada aqui O tempo todo atendendo a senhora A senhora tem que esperar Eu trocar esse dinheiro Apoio, meu amigo Cuide Não demore não, viu? O senhor tá atrasando o casamento Não demora, venha logo, viu? Que vergonha Não, eu nunca vi Não, tu é doida Rapaz, passei a manhã inteira Pra atender essas mulheres Escolhi um vestido que não dá nela Ainda me culpar Dizer que eu tô atrasando pro casamento Apoio, se depender de mim Hoje, ela perde Passei a manhã inteira Pra vender um vestido Que não dá na pessoa A pessoa me culpar ainda Que eu estou atrasando pro casamento O que o telefone tocando agora? Alô? Oi, senhora Do dinheiro, né? Eu ainda tô correndo atrás Pra trocar, viu? Ninguém tem direito de trocar ou não Tô chegando já já, viu? Tô correndo atrás Pra trocar esse dinheiro Fica tranquila Já andei em tudo quanto é lugar, viu? Chego já Chego já Depois você me paga Esse vendedor demora demais, rapaz Vamos perder o casamento por causa dele Vamos perder, Alô? Já perdeu Que isso não é mais hora de ir pra casamento Eu vou dizer Eu vou dizer Vamos na loja E o que ele demora aqui sua gota, ó Deu milito Essa hora não tem mais casamento Acabou, nem comida tem mais Eita, moça Cheguei, viu? Aí, esse Essa notinha vai ser uma ideia Ó, minha amiga É difícil de trocar, viu? Mas perdeu o casamento Não quer nem ter trocado, não Perdeu o casamento Com culpa tua É, não tem que tacar na vida, minha filha Não tem mole Sério? Já não Guarda o vestido pro próximo Muito obrigado, viu? Tchau, viu? Perdoe, a questão foi a semana Dois vezes vocês me deram Não vai ter essa Tchau Paz Essa mulher me tirava tanto juízo Que eu esqueci Vinha trocado na gaveta Andei em vão Menina, já deu certo, ó Será? Será? Vai ver Eu vou ficar assim, ó Ela Sem entender Ó, mãe Eu trouxe pra senhora Que manda a entrega ali E parece ser presente, mãe Será que ela comprou pra eu? Deixa eu ver Deixa ela ver Olha Chaminha Eita Magrela O outro é o meu O outro é o meu O outro é o meu Bilu O meu foi maior O meu foi maior Não vem nada pra eu Não vem nada pra eu Não vem não Pode sair fora Mas como vocês são pais Não tem bilhete Ei Oh Pate Bota 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 A Fadinha Eu tenho minha Fadinha Calha a boca, rapaz Oxente Eu boto aqui Minha futebol Eu boto aqui Fude, 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 fude Que santo Eu tava assistindo O filme da fada Eu tava assistindo O filme da fada Me deu Eu boto aqui Eu boto aqui A Fadinha Oxente Eu tô muito chateado com vocês O que foi que eu O que é, gente? O que é, gente? Ô, você Vocês dão um presente pra mulher de vocês E não dão pra mim É, o que é? É, o que é que é presente? É isso mesmo Batei no portão Eu fui lá E era uma entrega Pra amanhã Aí eu fui lá E era três presentes Faltou o meu Vocês dão pra mulher Olha, dão pra mulher de vocês E dão um presente pra mulher E tu dá pra... Aguantei, né? Pô, sai pelas regras Ela do zói Tá dormindo esse monaco O que? Pera, 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 pera Eu não dei pra você A bilhão, não Deixa eu ver Tá cachorrosa A sacola Tá cachorro Tá cachorro Quem foi que deu pra você Tá aqui Ela deve tá pra lá Meninas Vou dar três segundos pra eles aparecerem Eu também Três Dois Ei Eu me assustei Ei Pebe, eu quero sair O que foi que deu? Não tá aceitado Quem tá aqui? O que foi? O que foi? Que foi que eu gostei sair? eu sei que eu gostei adoro presente eita que linda olha não acertei é melhor de você não bilhu pode me dar esse aqui você vai pode devolver tem bilhete do admirador secreto olha bilhu uma blusa de oncinha porque você parece uma gata não vai essa blusa é cor de caramelo porque você parece um doce pode me dar blusa pode me dar blusa pode me dar essa blusa não ela é de chaninha pode me dar e para chaninha listras porque ela é bem fofinha gostei você não quer ir eu sei não dar presente você não vai dar não vai sair para você não eu quero saber quem foi esse cara que mandou para a gente receber esse presente ninguém sabe nem quem foi esses caras que mandou esses presentes ai ai tem coisa, nós temos que descobrir nós temos que dar presente para elas também a gente tem que dar presente para elas agradar elas porque senão os outros agradam será que é assim mesmo? vou até lavar um tanque de roupa em casa para poder agradar elas eu vou lavar a louça todinha na cunha eu vou descobrir isso ai eu vou lavar a louça é linda minha que ia dar certo se não é que deu ó Belu como foi que tu cozinhou essas blusas e não comprou foi? não minha filha eu liguei para minha amiga a Lenira lá de Abó a Tão dos Guararap tramei tudo com ela e ela mandou até o filetinho ela escreve do jeito que eu disse só pode fazer ciúma a ele e deu certo se o Maru não presenteia nós se presenteia ainda faz ciúma a ele eita mas nesse meta aqui que presenteia nós foi a dona Lenira ela disse que usou o nosso é tudo pilantra então foi bom oi 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 oi